O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou mudanças na linha de crédito para empresas exportadoras. A medida pretende aumentar as vendas brasileiras no exterior e diversificar os produtos vendidos lá fora. As mudanças devem beneficiar empresas que vão do setor de máquinas pesadas ao de vestuário. A ideia é que as vendas no exterior cresçam ainda mais e ultrapassem os 45 bilhões de dólares exportados só neste ano. Para micro, pequenas e médias empresas, a taxa de juros passou de 11% para 9% e prazo de 30 meses para pagamento. Para fabricantes de bens de capital, como máquinas e equipamentos, diminuiu de cerca de 11% para 9,5%. Já os juros para exportação de bens de consumo tiveram uma redução de 15,75% para 11,53%. Também foi criada uma nova linha de financiamento para empresas inovadoras. Que desenvolvem novos produtos com taxa de 9,1%. O banco também aumentou os recursos para financiar as exportações. O valor disponível passou de 4 bilhões de reais para 15 bilhões de reais. Mais de 3.500 empresas devem ser beneficiadas com os recursos. O Brasil tem 20 mil empresas exportadoras. Mil entraram no mercado externo só no ano passado. E neste ano, mais 2.000 devem começar a vender para outros países. Com incentivo, o governo não quer apenas aumentar o número de empresas que exportam, mas também diversificar os produtos vendidos lá fora. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, destacou a importância de diminuir as taxas de juros para produtos de exportação. Produzir e competir no mercado requer linhas de crédito competitivas que estejam dentro do padrão internacional. É uma alavanca fundamental de interesses de toda a indústria brasileira, de interesses de todos os setores, de interesses da economia. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disse que a redução das taxas de juros vai fortalecer as exportações brasileiras. O que se verifica agora é que a demanda para as exportações, por atendimento das necessidades de financiamento das exportações, ela se amplia como resultado da retração no mercado doméstico e, evidentemente, como resultado do realinhamento cambial, que começa a dar, especialmente a setores da indústria, uma perspectiva de reconquistar a competitividade que nós perdemos durante aquele período longo de apreciação da taxa de câmbio. Para a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, os recursos vão ajudar o setor. As máquinas agrícolas ou as máquinas de bens de capital demoram um tempo para você fazer, então você precisa de um capital de giro grande. Então essa linha realmente vem ajudar o pessoal a exportar. É bem menos que a Selic, né? Então você não vai encontrar em lugar nenhum taxa melhor que essa.